E aí O pão do café da manhã O melhor passo pra mim Aí eu tô pôndo aqui ó Pra fazer um treininho né Aí já tô de biquíni também Porque a gente tá saindo do treino E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Thiago simplesmente a gente chegou ontem Ele entupiu o banheiro do hotel E aí E aí E aí Ele tá com algum problema na barriga Vamos pra piscina agora E aí 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 E aí